E aí galera do canal Cortonic Sampaio Estou aqui fazendo já os testes Programando os termostatos para envio deles amanhã Aqui a gente tem as fontes Está um pouco bagunçado aqui porque eu não tive tempo de organizar Mas nesse vídeo aqui para mostrar esses termostatos A gente está com 100 unidades dele Chegou O valor dele já com frete Não vai pagar nada mais do que isso 35 reais O valor total Então interessados aí podem entrar em contato conosco Que a gente disponibiliza esse produto aqui É um ótimo termostato Serve para controle de temperatura Você quer fazer uma chocadeira simples Caixa de isopor Ou até uma chocadeira automática Tendo o Time Que é outra pecinha que a gente também vende Você pode fazer uma chocadeira automática Está aqui a gente testa E vai deixar tudo direitinho Eu vou aqui programar um Para você ver como é fácil Estar programando esse termostato Não sei se vai dar para vocês verem bem aí Mas eu vou clicar aqui na tecla 7 Aí aqui a tela começa a piscar Aí eu vou no segundo botão aqui Que tem o simbolozinho de mais E vou subindo Essa primeira configuração aqui É para deixar o termostato a temperatura máxima Que a gente quer que ele chegue Então 38 graus O máximo para a chocadeira de É para ovo de galinha De codorna e tal Bom Aqui ele já está Na temperatura máxima 38 Agora eu vou pressionar a tecla 7 Até aparecer a letrinha P Apareceu o P Vou aqui para P1 Clico na tecla 7 Na tecla P1 Tecla 7 E aqui eu reduzo Que aqui é a diferença Vou pôr aqui Que com a mão só está difícil Vou pôr aqui a diferença Para ele ficar em 0.7 0.7 é a diferença Temperatura inicial A gente colocou lá 38 graus Que é a máxima E agora a gente vai mexer aqui no P0 Que é a questão de aquecimento e resfriamento P0 que eu clico na tecla 7 C é resfriamento H é aquecimento Você vê que essa luzinha acende É como se fosse a lâmpada Ou a resistência Se você deixa em C é resfriamento Para frizzes, geladeira, etc Se você põe em H é aquecimento É como se a luz estivesse acesa aqui Então galera R$35 Frete grátis Não vai pagar nada mais do que os R$35 Se você quiser já levar o termostato com a fonte Aí fica o valor total R$47 Termostato já com a fonte Do jeito que está aqui ligado Não porque vai desligar na viagem Aí vamos lá É termostato com a fonte já programada Valeu galera Até o próximo vídeo E é por tempo ilimitado Tem apenas 100 unidades Que acaba muito rápido Provavelmente E essa quantidade aqui Deve acabar em questão de 5 dias Então é bom você correr Logo para comprar o seu Garantir o seu Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau